Apresentar os nossos amigos a premiação da próxima rifa. Dê uma olhada só que jóia que peça diferenciada. Acompanha o case em madeira. Olha só essa bainha. Couro bovino legítimo com fuchino acabamento. E olha essa peça só que espetáculo. 11 polegadas de lâmina. 6,5 milímetros de dorso. Mosqueado. A empunhadura em alpaca. Dê uma olhada só que capricho. Damasco padrão leather. Peça diferenciada especial de primeira. Acompanha aquele abridorzão de garrafa. Também no estorjinho. E para o churrasqueiro fazer bonito na churrasqueada. Aquele belo avental em couro bovino legítimo. Lembrando a todos que o frete está incluso para todo território nacional. Boa sorte a todos.